Oi gente, tudo bem meus amores? Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu quero aqui falar com vocês sobre acidificação capilar o que é, pra que serve, como fazer, quando fazer, qual tipo de cabelo precisa fazer acidificação então nesse vídeo eu vou falar tudo pra vocês sobre acidificação capilar vou mostrar o passo a passo de como fazer o tratamento vou falar um pouquinho também sobre porosidade, como identificar, como tratar então é um vídeo bem completo, se você quiser conferir como fazer acidificação capilar é só continuar assistindo o vídeo Amores, antes de começar, já quero te convidar a você a se inscrever no canal deixar aquele joinha que ajuda bastante, tá? então, se inscreve, deixa o joinha, comenta aqui embaixo o que você acha da acidificação capilar se você já fez então primeiro eu quero te explicar o que é acidificação capilar é uma etapa de tratamento que você faz com o seu cabelo que vai controlar o pH dele, regular o pH lembrando que o pH do cabelo gira de 4,5 a 5,5 então, a acidificação, ela vai selar as cutículas do cabelo fechar essa cutícula que tá aberta controlar o pH, baixando o pH pra 4,5 a 5,5 que é o pH normal do cabelo, tá? então, a acidificação vai selar a cutícula, devolver o brilho, manter a hidratação, pigmentação e tratamentos por mais tempo também tá? então, isso também é o resultado da acidificação capilar você pode estar se perguntando mas quais os tipos de cabelo precisam fazer acidificação? são dois tipos de cabelo, no geral, que precisa primeiro é o cabelo que é poroso ou o cabelo que está poroso porque sim, existem cabelos que é poroso ao seu natural e existem cabelos que fica poroso com o passar do tempo devido aos processos químicos que a gente usa no nosso dia a dia ou se você não usa química, às vezes seu cabelo é virgem mas você usa e abusa de escova, secador e chapinha então, isso daí também deixa o cabelo poroso e faz com que o seu cabelo fique necessitado de nutrientes, de hidratação, de reconstrução e também você precisa controlar o pH desse cabelo porque ele vai ser alterado uma vez que você coloca a fonte de calor nele, tá? então, resumindo, quem precisa fazer acidificação é quem tem cabelo poroso e quem tem cabelo quimicamente tratado agora, o cabelo poroso, o que que é? é um cabelo que não segura hidratação é um cabelo que não segura pigmentação é um cabelo que é ressecado ao natural é seco, é áspero, é grosseiro ao toque você pega no cabelo assim, ele é grosseiro ele não é um cabelo macio, selado, de cutícula reta, não ele é um cabelo bem mais grosso, mais ressecado não tem brilho é um cabelo bem necessitado de tratamento esse é um cabelo poroso o cabelo poroso, você pinta ele hoje amanhã, na primeira lavagem, a tinta sai toda no ralo por quê? porque ele tava com as cutículas abertas então, o pigmento entrou no fio mas não conseguiu fixar no fio então, o pigmento foi pro ralo então, por isso é importante fazer acidificação pra equilibrar esse pH, baixar esse pH e deixar o cabelo mais saudável de cutícula reta e alinhada, tá? o cabelo poroso também é aquele tipo de cabelo que você faz uma hidratação hoje e amanhã ele não tem resultado nenhum parece que você não fez nada no cabelo no dia anterior esse é um cabelo que tá poroso também, tá? então, agora, como você já sabe o que é acidificação cabelar como fazer, qual tipo de cabelo precisa fazer agora eu vou te falar como você vai tratar esse cabelo controlar esse pH e baixar esse pH primeiro, você vai precisar de um vinagre pode ser de maçã é melhor que seja de maçã mas se não tiver de maçã, pode ser outro vinagre você vai precisar de um limão também e também você vai precisar de uma máscara que seja uma máscara completa como assim, uma máscara que tenha nutrientes hidratantes, nutritivos e reconstrutores por quê? porque aí o seu tratamento vai ser mais potencializado vai ser um tratamento mais completo então, encontra uma máscara que se encaixa nas três etapas do cronograma capilar pra usar nesse tratamento a forma de fazer a mistura é muito fácil rápida e prática você vai pegar meia colher de limão você vai colocar no recipiente e pra cada colher de máscara que você colocar você coloca uma colher de vinagre então vai ficar moderado metade vinagre, metade máscara aí você vai misturar tudo uma mistura super homogênea bem homogênea depois lavar o cabelo com shampoo aí você vem aplicando essa máscara daqui pra baixo da orelha pra baixo porque você vai aplicar ela no crescimento do cabelo e aí você aplica e enluva fazendo esse movimento aqui porque aí ela vai penetrar no cabelo você vai fazer uma pausa de 15 minutinhos depois enxágua e condiciona finaliza com uma chapinha ou então com escova pra selar bem esse fio e finalizar o tratamento e o resultado é muito bom resultado de cabelo selado cabelo hidratado o cabelo vai manter os tratamentos por mais tempo o cabelo não vai ficar ressecado se você tratar hoje e amanhã ele vai estar muito mais bonito então é isso esse é o tratamento é a acidificação capilar eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever de deixar um like no vídeo deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo se você tiver alguma se tiver alguma dúvida deixa também que eu vou estar respondendo tá bom então é isso meus amores fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo tchau